Música Copa Rio Sul de Futsal, mais três jogos agitaram a região ontem à noite pela terceira rodada da competição. Estreando em casa, a Rezende venceu o Rio Claro e chegou a liderança do Grupo B. Rio Claro, atual vice-campeã. Rezende, quarta colocada no ano passado. Era jogo difícil. A torcida de Rezende fez a parte dela e lotou as arquibancadas do ginásio. Tá legal, pela primeira vez o ginásio tá lotado e a perspectiva é muito boa. Espero que o Rezende seja campeão, né? É o que a gente tá esperando já há um tempo e a gente tá aqui torcendo muito. Jogando de branco e preto, foram eles que abriram o placar com o LC. Que o Claro pressionava pelo empate. O goleiro Plínio salvou o Rezende. O Alaian também, em cima da linha. Mas o Wesley achou espaço e deixou tudo igual. Rodrigo Alberto virou pra Rio Claro. O Ala deixou o LC pra trás e chutou forte, sem chances pro goleiro. Sozinho na área. Ian Pedro fez o dele e empatou pra Rezende. A virada do time da casa veio nesse gol contra de Ramon. Juninho fez o quarto. Rio Claro diminuiu com Wesley depois desse ótimo passe de Rodrigo Alberto. Daí pra frente foi Rio Claro pressionando e Rezende se segurando. Mas não teve jeito. Os três pontos ficaram com os anfitriões da noite. Rezende 4, Rio Claro 3. Com resultado, o Rezende assume a liderança do Grupo B e se prepara pra enfrentar a equipe de Barra Mansa na próxima rodada. Já Rio Claro vai receber a equipe de Pinheiral. Muito especial, né? Somente. Primeira coisa, agradecer a Deus por estar aqui hoje. Por viver esse momento dentro de casa, torcida apoiando. Com a vitória hoje dentro de casa contra a forte equipe de Rio Claro, que foi vice-campeão ano passado. Então, somente agradecer. A gente sabia que esse jogo era crucial pra gente brigar pela liderança dentro de casa. Depois a gente vai jogar contra ele fora de casa. Então, a gente tinha a obrigação de ganhar esse jogo dentro de casa. Então, a gente veio determinado como se fosse uma final. Infelizmente, saímos com a derrota, mas de cabeça erguida. E todo o grupo aí tá de parabéns, independente do resultado. Vida que segue, se preparar, voltar pra casa agora, descansar, treinar e fazer nosso TV de casa. E recuperar essa liderança aí da chave. E os outros jogos foram pelo grupo A. É isso aí, Sol. Vamos acompanhar as imagens aqui no telão. Teve Piraí e Pati do Alferes no centro de eventos de Piraí, com portões fechados por causa de punição. Piraí é azul, né? É azul. Pra quem não sabe, o Diego é daltônico, ele tem um pouco de dificuldade, com cores, é azul. Piraí de azul dominou a partida, chegou a abrir 5x0. Teve gol do Russinho, que já foi artilheiro. Teve gol do D, que brigou pela artilharia no ano passado. Pati do Alferes descontou, mas a vitória tava bem encaminhada. Piraí 6, Pati do Alferes 2. Com o resultado, Piraí vai pra quarta colocação. E Pati, que era líder, caiu pro segundo lugar. E quem é líder do grupo A, Diego? É o Volta Redonda só. Agora a gente vai pro outro jogo da noite, Volta Redonda, com clássico uniforme amarelo e preto. O time recebeu Quatiz no ginásio do Clube dos Funcionários, casa cheia. Jogo que foi muito equilibrado, bem movimentado. O Romário de Quatiz, inclusive, fez um gol. Ele é o artilheiro da Copa agora com 7. A partida tava empatada, chegando no finalzinho. Faltando dois segundos, dois segundinhos. Volta Redonda fez o gol da vitória. Vitória, então, de Volta Redonda, 5x4 em cima de Quatiz. Agora a Volta Redonda, então, é líder do grupo A. E Quatiz, que perdeu os dois jogos até agora, é o Lanterna. Ainda não marcou pontos. E a bola volta a rolar no fim de semana. Vamos dar uma olhadinha aqui no telão. Vamos lá ver as artes, então, aí. Só que esse fim de semana tem dois jogos no sábado com portões fechados. Um deles é esse aí. Grupo D, segunda rodada ainda, hein? Grupo D completando a segunda rodada. Barra do Piraí e Mendes no centro de eventos de Piraí. É isso mesmo. A punição de Barra do Piraí é portão fechado e jogar em local neutro. Então, esse jogo em Piraí, sem torcida. Vamos dar uma olhadinha no segundo jogo. Também pela segunda rodada do grupo D. Sábado, às duas da tarde, Valença enfrenta Porto Real no Clube dos Coroados, em Valença. Então, atenção, torcedores de Valença, vá prestigiar a sua cidade. Esse dá para organizar a torcida. Exatamente. Mas esse também não dá, porque é Vassouras e Barra Mansa. Aí a gente está falando do grupo B, completando a terceira rodada do grupo B, reforçando, então, sábado, duas da tarde. A gente tem Vassouras e Barra Mansa na Arena Sombrão, em Vassouras, mas também com portões fechados. No jogo de Valença, a gente lembra aquela regra que continua, torcida única só do time mandante, só torcida de Valença. Nas outras duas partidas de sábado, sem torcida, portões fechados. Tem jogo também no domingo, você pode conferir como é que está a programação no ge.globo.tv Rio Sul. Lá tem os jogos, a tabela completa, classificação, artilharia, tudo sobre a Copa Rio Sul de futsal para você acessar e conferir.